Fala pessoal, tudo bem? Maravilha, né? Vamos juntos em mais um vídeo aqui no canal. Volkswagen Polo Highline 2023, na cor preto ninja, vai subir aqui o alto da Boa Vista, que liga aqui os bairros da Barra da Tijuca, Itaiangá, Barra da Tijuca, até o bairro da Tijuca, na zona norte do Rio. Então eu estou na zona oeste do Rio e vou para a zona norte do Rio. Vamos lá, alto da Boa Vista, que mesmo no verão ainda apresenta algumas temperaturas mais amenas, né? É uma área florestal que engloba toda a floresta da Tijuca aqui no Rio de Janeiro. Uma área realmente muito agradável, espero que vocês gostem aí do visual. Vou me aturar um pouquinho, porque eu vou fazer aqui as impressões do carro. Já fiz isso na estrada do Itaiangá, na Barra da Tijuca, né? Mostrando para vocês a dinâmica do carro. E vamos bater um papo aqui agora, falando do Polo na sua dinâmica de subida aqui no alto da Boa Vista. Vamos lá. Então repare aí, alto da Boa Vista, Rio das Pedras, uma comunidade aqui à esquerda. Lembrando que o Rio de Janeiro, como muitas outras cidades do mundo, ela tem aí as suas desigualdades sociais. Milhões de cariocas moram em comunidades, na sua grande maioria por necessidade. Então já estou subindo aqui. Então existem essas duas realidades. Algumas que eu mostro aqui no canal, o litoral, a zona sul, belas paisagens. E também, já mostrado aqui no canal, e vez ou outra, quando eu posso, eu mostro uma realidade diferente. Uma realidade que mostra efetivamente o que é o Brasil. Um país desigual, um país de terceiro mundo, um país onde as oportunidades de emprego, a cada dia que passa, ficam mais difíceis. Salários menores, muita exploração, muita injustiça social. E eu acho que isso é uma realidade que não vai mudar por um bom tempo. Então chegamos em 2023, estamos em fevereiro de 2023, prestes a comemorar o carnaval. Mas eu não posso deixar de passar esse discurso para vocês. Porque no canal Fernando Otávio tem as boas paisagens, as belas paisagens. Mas também tem aí as paisagens não tão belas assim. E o meu violento e maravilhoso Rio de Janeiro não foge disso. Pessoal, vamos lá. Estou subindo no modo drive aqui, depois dessa desculpa aí, um pouco desse comentário. Porque a gente tem tido algumas notícias ruins aí nos últimos dias. Sociedade muito violenta, as pessoas aí realmente muito estressadas. Mas vamos lá. Estamos aqui no Polo Highline 2023, da cor preto ninja. Deixa eu ver a quilometragem do carro. Estou subindo no modo drive aqui no Alto da Boa Vista. O carro está com seus 1.559 quilômetros rodados, chegando quase a 1.560, um carro muito pouco rodado. E que nesses um pouco mais aí... Eu peguei esse carro no dia 14 de dezembro de 2022, né? Então já já vou estar fazendo aí dois meses com o carro, né? E muito feliz com o carro. Para você que tem chegado aqui no canal através do conteúdo do Polo, muito obrigado. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já já aí vão ter que começar também alguns conteúdos que eu já estou colocando aos poucos da estética automotiva. E as minhas opiniões automotivas que vocês tantos pedem, né? Porque realmente aí a chegada do Virtus fez com que vocês falassem. Fernando, dá sua opinião sobre o Virtus. Então a opinião já foi dada. Já já eu vou estar aí mostrando esse carro para vocês. Vou visitar, vou ver a concessionária que eu vou visitar para mostrar para vocês aí o Virtus em loco, né? Dando as minhas impressões olhando o carro. Pessoal, estou aqui com o Polo. O Polo é um carro que é um hatch compacto com um motor TSI de 170 cavalos 1.0... Perdão. Motor TSI 170 TSI de... Centro de perdão... De 116 cavalos de etanol, 109 na gasolina, 16.8 kg força-mear de torque. Um hatch compacto muito ergonômico, muito seguro com essa plataforma MQB, né? E eu, igual ao que eu fiz a demonstração, né? Na estrada do Tayhangá e tenho mostrado para vocês os reviews aqui, prestem atenção. Olha como é que esse carro entra. Olha aqui, ó. Olha como esse carro entra. Olha, ele jogou aqui, ó. Estou no modo drive, jogou a segunda. A marcha trabalha no tempo certo. Esse carro é muito econômico. Olha aqui, ó. Olha essa curva. Atenção. Maravilha, né? Fernando, você está em baixa velocidade. Eu sempre falo isso para vocês. Eu estou na velocidade compatível com a via, tá? Então vamos lá. Olha só. Lembrando sempre que o modo correto de pegar a apunhadura aqui das mãos do volante, que é o novo volante que a Volkswagen colocou nesse carro, é sempre aqui, ó. Agora, evidentemente, que eu trabalho com as mãos, né? Para me facilitar. Até porque eu tenho muita experiência, né? Tenho carro desde os 18 anos, então eu sou um motorista muito experiente, sei trabalhar aqui com a mão, já domino esse carro. Tive a geração 2020 e me sinto muito confortável para brincar com a mão aqui no volante, dirigir de uma forma segura, aproveitando todo o potencial que esse carro tem. E como eu sempre falo, o grande potencial desse carro, o grande diferencial é a sua segurança. Então está aqui, ó. Reparem. Carro muito silencioso na sua cabine, muito seguro, sistema de freio. Perdeu disco nas rodas traseiras, mas a eficiência continua a mesma. Imperceptível se teve alguma mudança de qualidade no sistema de freio. Tem alguns reviews aqui no YouTube que mostram que a frenagem piorou um pouquinho. Mas olha pessoal, são números assim muito, são quase que imperceptíveis. Então cheguei, olha só, estou no centro aqui. Reparem nas imagens aqui do alto da Boa Vista. Uma região realmente muito, muito aconchegante aqui no Rio, né? Muito bacana. E o polo indo muito bem, tá? Está procurando o hatch compacto, o que você tem que analisar no hatch compacto? O seu espaço interno, seus itens de série, né? Por exemplo, esse carro tem 300 litros no seu porta-malas, vai te atender? O espaço interno atrás, olha só, minha posição é errada de dirigir porque eu tenho problema na lombar. Usa até uma almofada, que é a almofada perfeita aqui de lombar, né? Para que eu não sinta dor. Prejudica já quem vai atrás de mim aqui, perfeito? Peguei um ônibus aqui subindo, isso é muito normal aqui, tá? E aí agora a gente vai devagar, subindo um pouco mais devagar, na primeira oportunidade eu passo. Tem um HB20 sedã ali na frente, tive dois HB20 sedãs, o segundo realmente foi decepcionante. Me fez sair da Hyundai. Então se está procurando aí um hatch compacto, show, maravilha. Então você tem que ver o que ele vai te atender, perfeito? Por quê? Porque o entre-eixos desse carro, opa, voltou o som aqui. O entre-eixos desse carro é 2,56. Ele não privilegia, por exemplo, como no Virtus, ele não privilegia o espaço interno atrás. Tá? Então você tem que ver se é hatch, se é sedã, né? Qual tipo de carro você quer. Escolheu hatch, não estava pensando no polo, chegou aqui agora no canal, pensando aí em analisar o polo. Então, bateu aqui no canal Fernando Otávio, saiba aqui o que esse carro vai te dar. Esse carro vai te dar isso aqui. Eu estou subindo aqui o alto da Boa Vista, atrás desse ônibus aqui, que está realmente impossibilitando. Eu vou continuar mostrando para vocês a dinâmica do carro. E o carro está aqui no D1, ó. Ele vai te dar um sistema de powertrain do carro extremamente eficiente, né? Câmbio de seis velocidades. Vamos lá, meu amigo. Vai, vai. Isso aí. Ele vai te dar o conjunto, o casamento mecânico aqui do câmbio motor, ele vai te dar muita eficiência na troca de marchas, levando ao consumo de combustível, ao prazer ao dirigir. A economia de combustível é clara nisso, né? Então, valeu. Então, é realmente você, a eficiência desse novo powertrain, né? Então, olha aqui, ó. Eu queria dar uma outra dinâmica para vocês nesse vídeo, perfeito? O ônibus lá na frente está realmente possibilitando nesse momento. Mas aproveitando, então, esse tipo de situação de uso, olha só. O carro, ele está realmente aí, olha. Você tem o ar-condicionado que funciona bem. Você tem novos bancos extremamente ergonômicos, visibilidade interna, esse novo volante, né? Todo esse sistema tecnológico do carro aqui com o Volkswagen Play de 10.1 polegadas, com a Active Info Display, você tem todas as informações, todos os romanos irmãos, esse ar-condicionado automático digital extremamente eficiente. Eu estou a 22 graus no nível 2 de velocidade aqui da saída de ar, né? E olha, eu estou muito confortável no carro. Eu não estou insatisfeito porque eu estou dentro de um carro que não é confortável, que não é ergonômico, que não me dá prazer ao dirigir por eu estar aqui nesse engarrafamento subindo a serra. Não, muito pelo contrário. Eu estou ouvindo aqui que caso eu não estivesse gravando com você, estaria aqui ouvindo uma música tranquilamente. O sistema de apareamento do Volkswagen Play é sem fio. poderia estar falando ao celular, né? Pelo sistema Viva Voz do carro de uma forma extremamente segura, né? Sem estar aí realmente segurando o celular. Eu estou aqui, ó, no sistema Viva Voz. Vou fazer uma demonstração pra vocês aqui, ó. Ligar para Mauro Fla. Vou fazer uma demonstração pra vocês. Ligando para Mauro Fla. Vamos lá. Vamos lá. O meu Moto G60 está pareado, perfeito? Já está conectado aqui. Então eu estou dirigindo, pô, vou ligar para ele. Olha só, vamos ver. Está tocando. Aumentar um pouco o volume. Comandos todos no volante. Fala, Fernando. Mauro, estou aqui gravando para o canal. Manda um abraço para a galera do canal Fernando Otávio aí. Eu sei que você é seguidor, assiste. Manda aí um abraço para a turma aí. Aí, Fernando Flu, eu quero mandar um abraço para todos os participantes do canal do Fernando Otávio. Um abraço do Mauro Fla. Mas é Fernando... Um abraço. É Fernando Flu ou é Fernando Otávio, Mauro? Porra, cara, eu não acredito que eu falei Fernando Flu. Eu já estou com isso na cabeça, né? Eu falei Fernando Flu? Falou Fernando Flu. Não deu problema, não. Eu quero mandar um abraço para todos os... Todos os ouvintes. Todos os ouvintes, né? Todos os... Telespectadores. Todos os inscritos do canal Fernando Otávio. Tá bom. Um abraço. Valeu, Maurão. Valeu, Mauro. Um abraço. Bom falar contigo. Um abraço, cara. Valeu. Um abração. Valeu, valeu. Um abraço. Vamos marcar o japonês. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, valeu. Tchau. E aí, pessoal. Deixa eu botar no mapa aqui de novo. Então, com muita segurança. Eu não me distraí. Falei com um grande amigo, né? Que torce... Flamenguista aí, né? Na veia. Eu sou torcedor do Fluminense. Fizemos essa brincadeira. Então, essa demonstração para vocês... Deixa eu ver se volta para o mapa aqui. Deixa eu entrar nessa rua aqui. Essa rua aqui sobe... Olha só. Vamos ver se vai estar aberto lá em cima para a gente ir na Floresta da Tijuca para encerrar esse vídeo. Mas, enfim. Mas eu acho que não. Eu acho que final de semana... Hoje é um final de semana, né? Eu acho que eles fecham. Olha os carros parados aqui. O pessoal para para ir caminhando. Eu acho que eu não vou conseguir, não. Então, essa demonstração que eu fiz para vocês. Então, pessoal. Analisando todos os pontos positivos e negativos do Polo. Vamos falar de ponto negativo. Realmente, a Volkswagen poderia ter colocado a ACC nesse carro, né? Com certeza. Eu acho que falta o ACC nesse carro. Mas tem aí disponível em VCDS. Um amigo nosso aqui do canal pediu para que na primeira oportunidade eu fale sobre essas situações aí de itens de série. Enfim. Eu vou, na primeira oportunidade que eu tiver, vou falar aí. Inclusive, em relação a outros canais. Você não tem como subir. Está vendo? Em relação a outros canais em que os meus colegas ou as minhas colegas youtubers compram um carro. No caso aqui do Polo, né? Fazem aí várias modificações no carro, né? E, enfim, tira muito da originalidade do carro, né? Então, realmente, é complicado. Eu, mas vou falar sobre isso. Então, pessoal, terminando esse vídeo aqui no Alto da Boa Vista. Muito obrigado para você que ficou até aqui. Eu mostrei para vocês que o Polo é muito seguro, é muito... A aerodinâmica dele em curva é maravilhosa. E aquilo que eu já falei no primeiro vídeo das avaliações que eu não posso esquecer de falar aqui. Perdeu em potência, perdeu em toque, mas é quase que imperceptível na cidade, no uso urbano. Já na estrada, não. Também tem vídeo no canal, terão outros. Aí, realmente, você percebe que o carro perdeu bastante. Mas é um novo produto. Essas novas configurações, né? Seja no acabamento interno, na parte da ergonomia dos bancos, no volante, enfim, na cabine, seja no powertrain, faz com que eu, efetivamente, de uma forma muito clara, muito firme, eu diga O carro é um novo carro, com essas novas configurações. E merece entrar no seu radar de compra, porque tem muita qualidade. E não fica devendo em potência a outros carros do segmento na categoria motor aspirado. Mas, efetivamente, em termos de potência, torque, à frente do Onix e do HB20, eu tive o HB20, já dirigi todos esses carros, inclusive o Onix, mas tive HB20. Eu falo para vocês que ele perde, sim. Então, muito obrigado para você que ficou até aqui. Descendo aqui agora o alto da boa vista, o carro vai muito bem. Só fazer antes de terminar o vídeo. Vamos lá, fazer uma demonstração aqui. Olha, aproveitar que eu estou andando um pouco. Olha o sistema de freio do carro. Vou me aproximar do carro da frente. Olha como ele vai bem. Esse carro, ele é extremamente seguro, que tem como seu diferencial justamente essa aerodinâmica. A aerodinâmica da plataforma MQB que dá muita segurança ao carro. E está aqui, mostrando para vocês, na descida um pouco, antes de terminar esse vídeo, que olha aqui, você tem o carro na mão, o carro no chão. Parabéns, Volkswagen, que esse carro é muito bem construído. E parabéns para você que está querendo o hatch compacto e está já querendo analisar o polo, se é que já não colocou o polo no seu radar de compra, porque vale a pena, assim, você procurar uma concessionária Volkswagen na sua região e fazer o test drive. Então, muito obrigado para você que ficou até aqui. Se você não é inscrito, se inscreve. Se gostou desse vídeo, deixa o like. E se ainda não ativou, ative o sininho de notificação, para que você não perca nenhum vídeo que virá aqui no canal ao longo desse ano de 2023. Porque, com certeza, a gente vai se ver em todos esses próximos conteúdos. Forte abraço, o meu muito obrigado. Parabéns, Volkswagen, pelo polo. E parabéns para você que já está aí, se é que já não colocou como eu falei, já está aí pensando no polo para entrar no seu radar de compra. Porque esse carro é maravilhoso e merece efetivamente entrar na sua garagem. Valeu, pessoal. Vamos juntos. Um forte abraço e a gente se vê. E aí E aí